Discipulado. Aula número 1. A Certeza da Salvação. Texto Áureo, Na verdade, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5, 24. Introdução. A salvação é um dom de Deus aquele que crê em Cristo como Salvador. Quem é salvo sabe muito bem o que se passa em sua vida espiritual. A Bíblia nos garante, podemos sentir plena convicção de que somos novas criaturas. Romanos 6, 23. 1. A Vida Eterna. Trata-se de gloriosa promessa de Deus para todos os que creem em Cristo. É vida de comunhão com o Senhor, cheia de realização pessoal e fidelidade eterna, começado aqui mesmo. 1 João 5, 11 e 13. João 3, 16. Para adquirirmos a salvação, independe de mérito pessoal porque o preço já foi pago por Jesus, para que todos pudessem alcançá-la. Efésios 2, 8, 9, Salmos 49, 6, 9. A salvação é gratuita, mas precisa haver aceitação. Mac 16, 16. 2 Filiação com Deus. Aceitando a Cristo, passamos a fazer parte da família de Deus. João 1 hora e 12 minutos. Romanos 8, 14 e 17. Antes não éramos filhos, e sim, criaturas de Deus, distanciados dele. Efésios 2, 17 e 19. 3 Perdão dos pecados. Em Cristo, temos o perdão dos nossos pecados. Ele nos tira o fardo de culpa do pecado. Mateus 11, 28 e 30. 1 João 1, 9. 1 João 1, 7. 4 Testemunho do Espírito Santo. O Espírito Santo age em nosso ser, dando testemunho de nossa salvação. Romanos 8, 14 e 16. 5 Vida transformada. Quando se é salvo, mudanças inexplicáveis ocorrem na vida do convertido. São consequências de vida eterna, da comunhão e da salvação em Cristo Jesus. a Desejo de conhecer a palavra de Deus. 1 Pedro 2, 2. b Desejo de guarda os mandamentos de Deus. 1 João 2, 3. c Amor pelos irmãos. João 13, 34 e 35. d Desejo de falar de Cristo. 2 Corintios 4, 13.